Pena paz, santo gozo, o teu em ti, ó meu Jesus, pois eu grito a morte sobre a cruz. No Senhor, só confiando neste mundo, viverei, entoando aleluia ao meu rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louco, é meu rei, meu bom pastor, é meu senhor, como os anjos que louvam, eu também louvarei, entoando aleluia ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus, foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluia ao meu rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu senhor, como os anjos que louvam, eu também louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso, salvador, não sabendo agradecer seu grande amor, eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu senhor, como os anjos que louvam, eu também louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Quando o povo já eleita, com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, onde ser a mesma greia, entoando aleluia ao meu rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu senhor, como os anjos que louvam, eu também louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Glória a Jesus. Amém.